Cachorro, onde é que você mora? Eu falei no Quarta-Andar Vista-Mar Aí eu fiz o bagulho assim ó Vista-Mar, Quarta-Mar, não tem como ela não camar 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 Parou, parou, parou Aí fica magnato, cê fica cantando essas porra, essas putas ali, ó Que cidade porra de light, legal A galera gosta de putaria, porra Porra, o bagulho é putaria Vista ao mar, quarto ao mar, não tem porra, não tem porra, não tem porra Vista ao mar, quarto ao mar, não tem porra, não tem porra, não tem porra, não tem porra Vista ao mar, quarta ao mar, não tem porra, não tem porra Não vai transar no ar, não vai transar no ar Não vai transar no ar, não vai ser pra te levar Não vai ser pra te levar, não vai ser pra te levar Te pego na coloca, te levo na sala Perdeu na na polícia do morreiro Antigo PEC PECO Antigo PEC PECO Antigo PEC PECO Antigo PEC PECO Música pra você e e pois e Já vai sentar no ar, já vai sentar no ar Já vai sentar no ar, já vai sentar no ar